E aí, lindezas? Beleza? Porque comigo está tudo bem. Eu trouxe aqui hoje a minha amiga Luísa. Oi. Amiga de muito tempo. E amigos do peito, a gente faz o quê? A gente bota em rascadas. Pois é. Isso que a gente faz. E aí eu vou fazer ela provar algumas comidas asiáticas, porque tem algumas coisas japonesas no meio também. E aí, é nui nessa. Então, em 3, 2, 1, valendo! Então é isso. Vamos lá. Essa é a nossa primeira... Eu posso olhar, né? Pode olhar. Só não pode olhar a etiqueta aqui atrás. Tá bom. Tá? E aí você vai tentar descobrir o que é, de que sabor que é. Parece promissor. Eu acho que tem um churros aqui. É, parece um churros, mas assim, ao mesmo tempo, parece que tem um molho em cima. É pra comer com molho? Então, isso aqui é o quê? Então, eu acho que é salgado. É salgado. Deve ter um pouquinho de pimenta. E me parece ser um formato de um churrinho mesmo. De churros. Churros! Olha, churros! Um churros apimentado, né? Um churros apimentado e gostoso. Acho que eu vou gostar. Eu gosto de cheirar as coisas. Eu gosto de cheirar. Pode. Ah, eu não vou conseguir abraçar merda. Não sei se eu conseguir abrir. Talvez não você consiga abrir. Eu sou mais com deficiências. É, então. Uma parada técnica aqui pra tentar abrir. E pior que a gente não tem nem de ouro nessa casa. É, de churros, de ouro. Uma ova depois. Ah, calma aí, calma aí. Olha aqui, cara. Tem uma bolsinha que abre aqui. Tá, pode cheirar? Olha, pode. Nossa, o cheiro veio aqui. É forte. Entendi. Um cheiro de, tipo... Não é forte não, cara. Não é forte. Sei lá. Já tô pegando. Ah, vamos deixar uma coisa muito clara. Eu sou a amiga fresca da relação. A Luísa come até cimento. Come, não. Vamos comer. Posso comer? Pode. É meio doce. É meio doce. Hum. É bom, não é nada apimentado. É doce. É meio doce. Na boca, você coloca na língua. Ele é meio doce e... Mas depois é um pouquinho sagar, não. É um pouquinho apimentado sim. Agora não sei se... Tá chegando. Tá chegando. Gostei. Eu comeria muito, muito disso. Aliás, a gente podia acabar com o pacote. Nossa, é apimentado mesmo. Depois que eu sei. Top book. Salgadinho. Salgadinho em sabor picante. Temos aqui outro salgadinho. O que você acha que é? Bom, fala pro Spinnoodle Snap. Então eu acho que é... Eu acho que é um snack de... Nojo. Exatamente. Ou algo do tipo, só que crocante. Babyshop. E é do Japão. Bom, eu não tenho noção de como vai ser o gosto. Eu acho que... O gosto de miojo crocante, eu não sei. Eu acho que não vai ter gosto de nada. Nossa, tem. O formatinho de macarrão mesmo. É. Ah, você gosta de cheirar. Não me diz nada. Olha isso. Se eu colocar na água, perdão. Não sei. Cara, deve virar. Ah, não. Eu já estou comendo um miojo. Cru. É miojo cru, pessoal. Não, mas tem alguma coisa. O que tem? É um miojo cru, mas você sente que ele é um pouquinho entorrado. É. Então é gostosinho. É gostosinho. Eu nunca comi miojo cru. Vamos fazer essa experiência em breve. Porque eu não tive essa coragem. É, eu já, né? Porque sempre sobra um pouco. Não tem que estar fazendo nada mesmo. Cara. Eu gostei. Mas eu acho que eu gosto mais do outro. Porque eu gosto de fazer o comentário. É. Eu acho que eu já gostei mais desse. Então vamos lá. Agora a gente vai para a parte dos doces. E primeiro eu tenho algo que assim que eu vi, eu falei, ah, é isso mesmo. Eu não gostei da parede. Então não leia porque tem o nome na etiqueta. Tá. Mas olha aqui e analisa. Não vou gostar. Não vai gostar? Não vou gostar. Tenho certeza. A não ser que me surpreenda muito. Mas é, parece uma gelatina, né? É verdade. E um... Aqueles doces meio gelatinão. Gente, eu sempre gelatino. Depois que você comeu eu vou falar do que é a gelatina. Ai meu Deus. Pode ser de qualquer coisa. Pode. Pode ser de origem animal ou... Não sei. Mas é de uma origem de algo que você come. Que eu como? É arroz. Com certeza. Agora é arroz. Nossa. Ah, fiz tudo horroroso. Eu sabia que ia ser ruim. Olha isso, gente. É ruim. O negócio é ruim. Ai meu Deus. É muito ruim. É uma gelatina ruim. Gelatina dura. É gelatina de alba marinha. Meu Deus. É horrível, gente. Não é fácil. E eu peguei um... Por que Japão? Por que Japão? É, eu não sei. Quer dizer, se bem que não tem muito gosto de morango. É aquela... É a textura. É horrorosa. É, o problema é a textura. Eu sou muito chata com textura. Eu sou. Não é. Eu não como tapioca de qualquer jeito. A tapioca tem que virar... Tem que ser lisinha dos dois lados. Absurdo, gente. Comida boa de qualquer jeito. Aqui temos... Ok. Bala. Aí você vai tentar descobrir o sabor. Eu acho que é de pêssego. Não. Não? Isso não é um pêssego? É... Não sei, cara. É um trem muito ruim. Ah... Tâmara? Não. Não sei, gente. Não sei. Mas vamos lá. Vou pra você. Não, pelo menos é bonitinho. Olha só, gente. É rosinha. É bonitinha a bala. Vamos ver se é bonitinha mais. Hum. É sem açúcar. Olha só. É bala de flor. É? Parece que eu tô comendo sabonete aqueles florais. Parece bala de flor. É ameixa. Odeia ameixa. Mas até que não é ruim. Nossa, tá... Sabe quando arrepia? Só que é... Eu sei, mas... Ela é estranha. Ela não é ruim. Ela é assim. Tipo, por que isso existe? Uhum. Olha. Desculpa. Ela não é ruim, mas ela também não é boa. Ela é melhor do que essa coisa aqui de gelatina. É, mas é muito azedo. Uhum. É muito azedo. Mas esse aqui é fácil, né? É, eu acho que é limão. Eu acho que é melão. Ué, eu dei. Gente. Não, é limão. Ah, não. Não sei, né? Vai que o melão lá fora é diferente daqui. Obrigada. Olha. Gostoso. O gosto é bem fraquinho. É bom. Ah, morde, morde. Ela vira mais de gágua depois. Morde. Gostei. Hum. Ela é azedo. Eu gostei. É a sua prova. É a melhor, a melhor ameixa. Móme. Bala sabor rebongo com mel. É isso lá, né? Olha, nome. Infelizmente, a gente não vai poder estar falando. Estar falando. A gente não... Ler. Japonês fluente. Só temos mais... Uma que o Miguel já abriu. Por isso que o negócio está aberto. Que é o que o Miguel gostou. Tudo bem. Ela de tomate. Exatamente. Parece. Mostra pra eles aí. Eu vou enxergar essa conclusão. É auto-explicativo. Aqui, ó. Bala de tomate. Socorro, gente. Ai. Tô com medo, hein. Tomate. Tô com medo. Tem um cheiro esquisito. Cheiro de... Então, eu vou gostar. Ai, meu Deus. Tem gosto de tomate. Por quê? É extrato de tomate em bala. Gente, por que alguém faria isso na vida? É mesmo? Alguém me explica. Eu tento explicar os países asiáticos, que eu não entendo. Eu tô com... Parece que eu peguei aquela limpa marola e joguei na boca. É horrível. Ai, isso é pior do que a de mexa. Ah, meu... Essa merda tá na boca. Deixa eu comer. Tipo, eu tô comendo. Meu Deus. Senhor do céu. Por quê? Ah. E agora a gente vai pra nossa última bala. Que... Vamos ver. O que será? Essa é coreana. Tá. Ela já tá até, tipo... Aberta. Cara, ela parece uma bala. Uma alienígena. Eu estou. É, não. Sério, aqui o... A nave sendo abduzida, alguma coisa assim. Verdade. Eu não sei o que eu espero. Por quê? Anytime. Anytime. Acho que... Acho que é uma bala pra você usar no momento assim. Pode expor o seu dente. E ela dá um frescor. Você pode também, antes de beijar o crush na balada. Você leva na balada. Sabe só. Sabe só. Aí você faz igual a propaganda de house. E sai da ficar branquinha aquele dente que... Você viu que a foto é chocada. É verdade. Tô sem o ícone. Gente, o que isso? A bala é focamente feita. Eles tiveram preguiça de terminar. É pra morder? Não. Gostou, não? Não sei. A Jess tem que ir até o final. Porque a surpresinha dela tá no final. Ah, de surpresa. Tem. Eu não sei porque ela tem aquela textura da bala garoto. Então eu quero monto de rebalo. Mas vai com o pé, então. Olha. Ela é boa. Não sei não. Tô mordendo já. Eu uso ela como um professor de garganta. A surpresa é o quê? Me envolver ficar azul? Não, é geladinho no meio. Tá bem geladinho. Uhum. Ela me lembrou a bala garoto. Só que um pouquinho mais... Com mais menta. Mais refrescante. Mas por hoje é só. Parou a tortura. É. E aí, qual que foi o que você mais gostou? Eu já sei qual que você mais gostou. É, sem dúvida foi esse aqui. Que eu até vou roubar. Vou levar pra casa. Então eu quero saber. Muito gostosinho. É bom. Assim, é diferente. Ele é um pouco doce. Ao mesmo tempo ele é picante. Ele é meio picante. E eu gostei. Mas eu sabia que eu ia gostar mais de alguma coisa saudável que doce. Que eu prefiro saudável desse, geralmente. O meu preferido foi esse aqui. O miojo cru. Logo eu tenho que provar miojo cru. Pra ver se eu vou gostar tanto. Eu gostei. Eu acho que esse é mais gostoso do que o miojo cru. Ele é especialmente feito pra isso. Verdade. Eu acho que você deve tentar também, além do miojo cru, tentar cozinhar esse biscoito de miojo cru. E ver se dá certo ou não. Verdade. Em breve. Depois você graça esse biscoito. E, cara, eu não sei eleger o que eu gostei de menos. Foi tudo muito ruim. Bom, eu acho que tem dois que eu desgostei especialmente. Foi aquela gelatina horrorosa. Que não devia nunca existir nessa terra. Como mais. Eu acho que é um gosto muito adquirido. Não é possível. E a outra é a bala de tomate. Que foi um erro. E eles continuaram por vergonha de falar que foi um erro. É verdade. Eu acho que o pior foi a bala de tomate. Porque a outra, o ruim, é a textura. Que não tem gosto de nada. Mas a bala de tomate parece que tá pegando pomarola e tacando na boca. Imagina se eles tentassem inventar a gelatina de bala de tomate. Nossa Senhora. E aí ia ser o fim da humanidade. Ia acabar com tudo. Não tem jeito. Por favor, não façam isso. Pelo amor de Deus. Que aí vai ser o apocalipse. É muito ruim, gente. Mas assim, né? Provem vocês. A gente provou. A gente colocou nossa cara a tapa aqui. E a gente descobriu coisa boa, descobriu coisa horrível. É a vida. É a vida. É exatamente assim. Mas as experiências são assim. Vai que vocês gostam, não é mesmo? Gosto é gosto, né? Pois é. Você pode ver que eu gostei mais de um. A Lu gostou mais de outro. Mas as balas falaram. A gente hoje eu gostei. É por isso que a gente é amiga até hoje. Exatamente. Eles estão provando aqui que amigos são isso. Você tem aquele gosto em comum, mas difere em outras coisas. É verdade. Não, difere nas mesmas coisas. É verdade. Não, acho que isso tá errado. Momento... Reflexão. Enfim. Enfim. A conclusão é essa, gente. É verdade. É. Foi um prazer gravar esse vídeo com a Carol. A verdade. Espero que vocês gostem. Em breve, se Deus quiser, a Lu voltará. Olha isso. Eu gostei muito, Lu. Que bom que você veio. Obrigada. Gente, a Lu é minha amigona do mundo todo. Já tem 11 anos de amizade. São 11 já? São 11 anos. Que bizarro, né? Passa muito rápido. E... É verdade. E... Eu sou mais velha que ela. Inclusive mais velha que todos os nossos amigos. Eu sou mais velha que todos os meus amigos, cara. Ah, que a Carol é velhona. Sou, mano. Mas é isso. Mas na Coreia não ia ter diferença. Porque a gente é do mesmo ano. Só a gente, né? Eu, você e o Daniel. E o Daniel, é. A gente... Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Não deixem de dar aquele like. Porque vocês sabem. Toda vez que vocês dão like, vocês salvam pandas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A gente vai voltar a ter vídeos toda semana. Eu prometo. É isso aí. Não desistam de mim. Não desistam da Carol. O panda mais raro desse mundo. É verdade. Está em extinção. Só uma espécie. Exatamente. Só uma espécie não. Só uma... Só uma... Só uma... Tchau. E até o próximo vídeo.